Machucadinho Superficial Por favor Ai, meu dedo, tá machucado Eu cortei com uma navalha agora Ai, 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 ai Eu preciso tirar pra ver Tá sangrando muito demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Aê, aê pra barraca, tá vendo? Veja, olha Rapaz, tá doendo meu dedo Rapaz, eu cortei com uma vaga agora Com uma navalha ali Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aonde? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, tá doendo demais meu dedo, eu cortei meu dedo, dona Me ajuda, por favor Então, mas eu preciso ir pra lá Ai, tira o curativo pra mim Oh, mas, tá sangrando Então por isso, eu não sei como que tá lá dentro Tá sangrando, e você tirou tudo E aí, aí, aí. Aí... Ficou, tô vendo só? Peraí, pô, peraí, pô, peraí, pô, peraí, pô, peraí, pô, tá vendo só? Tá vendo só, troca? Tá vendo só? Montinha, faz sabor um pouquinho. Me ajuda aqui. Eu cortei o dedo com uma navalha agora. Aí, tá sangrando demais. Tira esse curativo, não tô aguentando, tá doendo. Aí, 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 devagar, viu? Hum, aí eu vou precisar ir no médico. Aí, 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 só, só tá devagarinho. Só tá devagarinho. Tam, tá doendo, moça, tá doendo aqui, meu dedo. Aí, 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 tá doendo, moça. Ai, 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 aí, 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 aí. Eu machuquei o meu dedo. Ai, peraí, peraí, aí, isso. Eu cortei com uma navalha, moça. Aí, cuidado, cuidado. Faz um favor pra mim, tira isso aí. Aí, tira o curativo. Aí, eu tenho pavor de sangue, de olhar, de olhar, por favor. Ai, 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 ai. Rapaz, me ajuda aqui. Eu cortei agora com uma navalha ali, rapaz... Eu não posso nem tirar. O curativo está sangrando demais. Tira o curativo. Eu quero ver como está, rapaz. Ai, ai, ai. Devagar... Ai... Ai... É muita dor mesmo, é muita dor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que é isso? Pera aí, mesmo. Espera aí!